Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Império do Tarot. E vamos agora para o nosso Tarot com Astrologia, para o dia 16 de dezembro de 2019, segunda-feira, já entrando aí na reta final do mês de dezembro. Os últimos dias, né, de uma década, olha só o poder disso, pessoal. Nos aproximando do final do ano, das festas de final de ano, o momento de reavaliar, né, as nossas ações e já começarmos a projetar aí um novo ano, uma nova década, né? Pense em projetar os próximos 10 anos. Analise os seus últimos 10 anos e projete aí os próximos 10 anos, né? O que você quer, aonde você quer estar daqui um ano, dois anos, três anos e daqui a 10 anos. Isso faz bem, viu? E já vamos começar a cocriar tudo isso, né, gente? Então, nessa segunda-feira, temos a poderosa Lua cheia, ainda no signo de Leão. Dois aspectos importantes aqui para essa segunda-feira. A partir das 7 horas até as 11, a Lua faz uma quadratura com Marte. Então, queridos, pode ser que os desafios que surjam aí nos tragam um pouquinho de insegurança, né? Nos tragam um pouquinho de ansiedade, tá? Aprender a lidar com as diversidades, né? Faz bem para nós e para todo o nosso ambiente. Tente estabelecer um bom clima com respeito, respeitando todas as situações e pessoas. E também é um momento muito importante para recuperar a sua autoconfiança. Isso vai ser fundamental para iniciarmos a semana, tá? Use a criatividade. É um dos recursos aí, né, para a gente lidar com as adversidades que podem surgir nessa manhã. No final do dia, a partir das 18 até as 22, a Lua faz um belíssimo trigo no Consol. Então, assim, um momento maravilhoso. É a hora mais ou menos como se fosse, sabe assim, um filme, né, no cinema, um teatro, quando vai começar. E é a hora do brilho, é a hora do show, é a hora, né, de tudo brilhar. Então, é esse aspecto, tá? Coloque os seus dons, os seus talentos aí no momento, tá? Isso pode gerar a admiração das pessoas por você. E é também um ótimo momento para liderar e trabalhar a nossa alegria, aquilo que nos dá prazer, aquilo que faz com que nós tenhamos brilho, tenhamos força. E um momento legal também aí para lazer, entretenimento. Essa época, geralmente, existe muita confraternização, né? Ou mesmo aí para você encontrar com pessoas queridas, bater um papinho, jogar a conversa fora, rir um pouco, fazer um programa, né? Fazer coisas que te dêem prazer, fazer coisas que te dêem brilho, te traga esperança na vida, força. Isso vai ser muito bom, ok? Astrologicamente, é só isso. Vamos agora para a nossa mensagem de afirmação aí para a nossa segunda-feira. Qual a mensagem de afirmação para a nossa segunda-feira, dia 16 de dezembro? 16 de dezembro de 2019. Mensagem de afirmação. Não sou nem mais e nem menos que ninguém. E eu não tenho que demonstrar nada a ninguém. É empoderamento, né? É você saber exatamente o seu valor. Hoje, nada pode me irritar ou me molestar, porque eu decido permanecer em paz. Então, isso aqui é uma afirmação que fala para o mundo e para as pessoas. Hoje, nada vai me irritar. Hoje, nada vai me tirar do sério. Hoje, nada vai tirar meu bom humor. Hoje, sabe, eu não vou ser provocado, não vou aceitar provocações, porque eu decido estar em paz e eu não tenho que provar nada para ninguém. Eu sei quem eu sou, eu sei do meu valor. E ponto final, hashtag, isso me basta. Acho tão chique, né? Quando a gente tem uma posição assim. E isso reverbera aí coisas ótimas ao nosso favor. Não é ser arrogante, é você ter a ciência do seu valor e de quem você é e isso te trazer paz. E porque você tem paz, você fica em paz, né? É isso. Adorei. Vamos ver as energias. Qual a mensagem, quais as energias para o dia 16 de dezembro de 2019, segunda-feira. Segunda-feira é um dia regido pela lua. Um dia aí que nos leva muito a análises, análises profundas. Um dia de conectarmos muito com a espiritualidade, a intuição, com figuras femininas. buscar a harmonização, buscar trabalhar situações do passado, desapegar, deixar para trás, né? Perdoar. E realmente estar em paz e buscar a paz. Existe o perdão consciente, viu, gente? O que é o perdão consciente? Isso faz milagres na nossa vida. Então, é uma situação onde você se sente ferido, machucado. E por mais que o seu coração, né, doa por alguma situação, é você abrir a boca e falar. Eu perdoo essa pessoa. Eu perdoo essa situação. Meu coração ainda está doendo. Eu não vou mentir. Meu coração está sofrendo, mas eu escolho perdoar essa pessoa e essa situação. Então, faça isso. Segunda-feira é um dia que pede, sabe? Essa harmonização. Você vai ver como vai fazer maravilhas aí na sua vida. Se você tiver alguma situação dessa, né? Então, vamos lá. Começando com a Aries. Aries, temos aqui uma carta maravilhosa. É o Seis de Espadas. Adoro essa carta. Olha só esse deck como é lindo, né? Aqui o barquinho, ele vai pelo ar. Ele voa. Então, é o momento, Aries, de trabalhar muito aí o desapego mesmo. Deixar algumas situações pra trás, né? Seguir em frente na sua jornada. Na maravilhosa jornada da sua vida. Buscar a tranquilidade. É um dia que pode trazer pra você abertura de perspectivas. Algumas situações sendo esclarecidas. Mudança. Pede que você tenha calma. Que você tenha paciência. É um dia bom também pra você estudar. E é um dia que pode trazer aí algumas soluções, né? Então, você enxergando aí, sabe? Você sentindo, né? Ou desejando entrar nas águas mais tranquilas. Sair do caos. Sair da agitação, sabe? Um dia de transição importante pra vocês, viu, Aries? Beijo. Touro. Vamos lá. Touro. Temos aqui o nove de paus. Nove de paus. Touro. Nove de paus é uma carta que pede que você ilumine o seu caminho. É muito parecida com o Eremita, né? O Arcano Maior, o Eremita. Então, é você iluminar o seu caminho. Iluminar o seu entendimento aí. Diante das adversidades. Diante das dificuldades, tá? Pode ser um dia até cansativo com alguns problemas, alguns desafios, né? Que vocês terão que superar, tá? Então, pede que vocês tenham resistência, muita maturidade. Principalmente pra lidar com situações aí de pressão, né? Então, ilumine o seu entendimento. Coloque, olha só. Aqui a gente tem estrela, né? As estrelas são um arquétipo aí de você ser guiado, de você ser direcionado. Não pelos seus sentimentos, mas pela espiritualidade mesmo, tá? Então, tenha maturidade. Os desafios, eu creio que, assim, são quase os últimos, né? Se proteja, proteja também o seu território, né? Tudo aquilo que é seu. Não abra mão de nada. Não desista de nada. Porque é como se você já tivesse aberto uma trilha, né? O nove de pausa é o momento que depois, assim, de muito esforço, de você lutar muito. Muita coisa já foi conquistada, tá? Mas ainda não é o momento de parar, ok, touro? Beijinho. Gêmeos. Gêmeos, temos aqui o maravilhoso três de ouros. Olha que carta rica. Bem aqui a gente tem uma borboletinha, ó. Então, o três de ouros, essa borboletinha aqui, ela traz aí mudanças também, né? Algumas situações sendo transformadas, tá? O três de ouros é uma carta de reconhecimento, é uma carta de recompensa. Então, é o sucesso que você merece, é a recompensa que você merece, né? Porque você trabalhou, você batalhou, você teve as ações certas. Então, você consegue alcançar os resultados. É uma carta de autopremiação. Ela pode trazer aí promoção, ela pode trazer uma entrada de dinheiro pra você. Ou mesmo aí, né? Um sucesso, alguma coisa que você alcança pelo seu merecimento, ok? Gêmeos. Câncer. Uau! Câncer, temos aqui, ó, o arcano maior, o carro. E é a carta que representa vocês aqui no tarô, né? Então, o carro, o câncer, ele fala pra você o seguinte. É o momento de você acelerar, pisar no acelerador, né? E tocar a vida pra frente, tá? É uma carta que fala de sucesso, depois de batalhas, né? Você alcança o sucesso. É o momento de você ser persistente, ter energia, ter muita força de vontade, segurar as rédeas da sua vida nas suas mãos e direcionar a sua vida pra evolução, pro crescimento, pro sucesso, ok? Confie em você. É uma carta que também pode falar aí de carro, algum veículo de locomoção, né? Então, ou tá favorável pra você comprar, trocar, vender, negociar, alguma coisa assim, tá? Mas é uma energia de sucesso, viu? De expandir a vida, tocar a vida pra frente, não ficar parado. Beijo. Purpurinas, leãozinho, temos aqui o cinco de ouros. Então, leãozinho, o cinco de ouros, ele pede que vocês avaliem muito bem aí, né? O coração, a mente de vocês, tá? O cinco de ouros, ele pode trazer alguns medos, ele pode trazer aí alguns traumas, né? Então, o cinco de ouros, ele fala da falta. Cuidado pra você não estar se sentindo desvalorizado. Cuidado aí, né, com a sua autoestima. Então, é uma carta que pede que você confie, que você valorize, que você fortaleça muito o seu espiritual. Não perca a sua fé, ok? Depois dos cinco de ouros, nós temos os seis de ouros, né? Então, é você sair da condição, às vezes, de estar numa situação onde alguém está te humilhando, onde você, de repente, está precisando de uma ajuda. E nos seis de ouros, você passa a ajudar, né? Então, é quando o universo é generoso com você e você consegue transmutar essa situação e sair dessa situação. Mas, veja o seu coração, escute o seu coração, sinta o seu coração. Quais são os medos, quais são os traumas, quais são os sentimentos que você está vibrando? Quando a gente entrega pro universo um sentimento de humilhação, de falta, de medo de não ter, né? De necessidade, você atrai coisas afins pra sua vida, tá? Então, é uma carta pra você se valorizar, você saber que você é um ser divino, né? E quando você está conectado com Deus, conectado com a fonte divina, os milagres acontecem. Na hora certa, do jeito certo, ok? É uma carta que também, ela pode falar muito aí, de casos amorosos ilícitos, né? Te trazendo, assim, essa sensação de perda, de falta. Então, às vezes você, pode ser que tenha pessoas, né? Que esteja passando aí por essa situação. É um momento de decisão, viu? Então, se você se sente desvalorizado em qualquer área da sua vida, no trabalho, no relacionamento, né? Qualquer coisa aí que está gerando esse sentimento de desvalorização, avalie. Avalie tudo e se valorize, tá? Nós nos valorizamos, né? E nós damos a nós o nosso valor. Então, de repente, se você mesmo abaixa a cabeça, se você mesmo se desvaloriza, como é que você vai querer ser valorizado, tá? Então, dia de avaliar muito aí esses assuntos. E o leãozinho, beijo. Agora é virgem. Uau! Virgem, temos aqui o três de copas. Olha que carta linda, gente. Três de copas. É uma sereia com três pérolas, né? Maravilhosa. É um dia de celebração, viu? Um dia de alegrias, um dia de celebração, um dia de festa, um dia de sorte, um dia de você comemorar. A abundância pode chegar aí na sua vida, né? As boas amizades, a sorte, é quando assim a vida sorrir pra você e você olha e fala. Realmente, eu tenho motivos pra me alegrar, eu tenho motivos pra celebrar. Pode significar também aí festas, encontros, diversão, ok? Então, um dia aí pra você ser feliz, né? Interagir com as pessoas, interagir aí com o universo. E presente. Você pode ser presenteado de uma forma muito especial nesse dia, tá bom, virgem? Beijo. Librinha. Librinha, o arcano maior, o mago. Olha só, Librinha. Um dia forte pra comunicar, né? Pra você intencionar pro universo aí o que você deseja manifestar. O mago, ele traz nele aqui o poder da cocriação. Então, é a comunicação mágica, né? O poder da transmutação, é o poder da alquimia. Um dia de novas possibilidades, novidades também podem acontecer aí pra você. A magia, faça a magia acontecer na sua vida. Acredite no seu poder, acredite na força. Boas notícias também podem chegar aí pra você. Inícios ou reinícios. Um dia movimentado aí, viu, Librinha? Aqui pode ser conexão com pessoas de gêmeos ou pessoas de virgem. Agora vamos para escorpio. Escorpião, uau! Olha que tudo. As de ouros. Maravilha, né? Aqui a gente tem o alce. Eu vou ler pra vocês aqui a medicina do alce, Librinha. Deixa eu pegar aqui a minha apostila. Cadê? Vou ler pra vocês a medicina do alce. Vocês podem até usar o arquétipo do alce. Que é um arquétipo super forte. Alce é a medicina da autoestima e da resistência. Evoque essa energia para aprender a estabelecer prioridades, autoconfiança, interação com as pessoas, habilidades para gerenciar e delegar. É um arquétipo de honra e é um arquétipo de prosperidade e riqueza. Por isso ele veio aqui nessa carta do as de ouros, né? Porque o as de ouros é a estrela maior dos arcanos menores, tá? O as de ouros é como se fosse aí um diminutivo da roda da fortuna. Então, um período de sorte, muita sorte, aproveita. Um período de prosperidade, melhoria financeira, entrada de dinheiro. Muita proteção pra você no seu trabalho, nos seus negócios e também em todas as áreas da sua vida. Fecundidade, aquele toque de midas, né? Tudo que você faz dá certo. E uma carta de alegria, né? Alegria e contentamento aí pra escorpião. Novos caminhos, coisas novas. Os ases, eles sempre abrem aí novos caminhos, novas perspectivas. Tá bom, escorpião? Beijo. Vamos agora para Sagita. Uau! Sagita, Sagita, que lindo. Parabéns para os aniversariantes do dia. Temos aqui a poderosa Rainha de Ouros. Olha só. Ela tá com os chifres aqui de alce também, né? A Rainha de Ouros é o empoderamento, é o sucesso. É você chegar no topo, né? Uma carta de poder, uma carta de bastante prosperidade. Muita criatividade. É uma carta que traz aí uma grande, grande, grande energia de você conquistar o sucesso profissional, né? De você, das pessoas te enxergarem como uma pessoa iluminada, como uma pessoa poderosa, como uma pessoa forte. E também fala muito da generosidade, né? É o universo sendo generoso com você e você sendo generoso com você e você sendo generoso também com as pessoas. Então, é o fluxo aí do universo. Muito sucesso e uma carta de prazer, né? Desejos também, viu? Então, desejos aí. Pode ser que uma pessoa de terra, principalmente mulheres. Touro, virgem ou capricórnio. Despertem aí esse desejo nos corações sagitarianos, viu gente? Mas amo essa carta. Muito poder mesmo, tá? Beijo. Capricórnio. Ah, mas tá bom, hein? É delícia, Capri. Olha só. Temos aqui o as de copas. Olha que delícia. As de copas aqui representado pelo cavalo marinho. Gente, eu amo o cavalo marinho. Acho assim maravilhoso. Queria ter um pra mim, sabe? De tanto que eu gosto. E ele vem carregando aqui um tesouro, uma pérola, né? Uma preciosidade aí pra te entregar nesse dia. Então, as de copas traz o amor, traz a alegria, traz a harmonia, fertilidade, abundância. Quando você é presenteado, quando você é surpreendido, quando o seu coração está bom e, consequentemente, tudo fica bom. Um dia muito forte aí para o amor e para relacionamentos, tá? Beijo. Aquário. Aquário temos o Page of Fire, o Pagem de Paus. Então, querido, sabe aquele dia que você acorda assim, todo animado, todo empolgado, né? E levanta da cama num pulo e assim, o que eu vou fazer hoje? Hoje eu vou simplesmente conquistar o mundo. Hoje eu vou conquistar o mundo. Então, muito poder de criação, muita energia, muito entusiasmo. Chances, boas chances, inícios, pode ser um novo projeto, algo novo aí, né? Te trazendo essa animação. Pode ser notícias, convites, uma mensagem que chega pra você e te anima. Muita disposição e boa vontade, né? Saracuteando mesmo. Muita energia de libido também, tá? Um dia, assim, apaixonante, né? Aquário vai estar, assim, um tanto quanto sedutor, sabe? Isso é ótimo, né? E favorável também pra viagens curtas, tá? E pode ser conexões aqui com pessoas de fogo. Aries, leão ou sagitário. E pices, peixinhos, olha que lindo. Temos aqui os seis de ouros. Olha aqui o alce, né? Então, o alce é um arquétipo de honra, peixes. O alce é um arquétipo muito grande de prosperidade, tá? E os seis de ouros é a carta que fala, né? Da ajuda, da ajuda material. Então, é um dia que você pode ajudar ou ser ajudado. É um dia que você pode receber, mas também pede que você doe, né? Que você trabalhe a sua generosidade. Um dia muito grande aí de fé. Pessoas experientes também podem te dar bons conselhos, né? Preste atenção aí, viu? Presentes podem chegar pra vocês, tá? É como se o universo estivesse mesmo aí sendo generoso, né? E trazendo pessoas generosas também pra perto de você. Ou de repente pra te ajudar. Então, é uma carta que fala muito da harmonia material e da harmonia espiritual. É a saída dos conflitos, né? A saída aí dos problemas, das dificuldades. Tá tudo de bom, né? Então, é isso, meus amores. Um beijo enorme no coração de todos. E a gente se vê amanhã. Tchau, tchau.